Eu passarei Eremendê Canturérgia por São Paulo, Eri Canturérgia E eu vou entrar com justiça lá dentro da sede do palácio Canturérgia Entre eles eu vou levantar um que vai ser vergonha pra eles todos Um só vai desmascarar todos eles, vai ser o meu instrumento pra punir Detalhe, detalhe, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais Funciona demais Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo Em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade Essas minas em São Paulo, se você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara E aqui elas são super simpáticas, super gente boa É inacreditável, inacreditável Eremendendo as refugiadas ucranianas Assim como o Senhor falou através da pastora Valdirene Moreira, três meses atrás Que estava levantando um instrumento de correção No meio dos falsos políticos dentro de São Paulo O Senhor falava que teria um traidor entre eles próprios E que iria envergonhá-los E como todos nós vemos essa notícia Alguém do próprio grupo, do deputado Arthur Duval O entregou Mas antes de colocar esse vídeo, não deixe de dar o seu like Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito E ative o sino de notificações Para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos postados aqui Veja então essa forte revelação Eu estou levantando No meio dos inimigos próprios Eu levanto um Que será correção para eles Deus Santo Ai meu Deus Todos verão Todos vão ver O que o Senhor está falando esta noite É no meio dos inimigos Deus vai levantar um O próprio inimigo Deus vai levantar um Dentro da política Papai me revela Papai vai levantar um Dentro da política Que usou de crueldade Que usou de maledicência Que usou de sanguinário Eita Esse será o instrumento de correção Para muitos destes homens Vai ser levantado No meio deles Um traidor Que vai traí-los Eles próprios É eles próprios O Senhor diz assim Eu vou colocar um contra o outro Ai 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 Eita Jesus Que isso é É o Senhor que está falando Eu vou colocar um contra o outro Eu vou colocar os inimigos Que usaram de crueldade Para a terra Eu vou colocar eles um contra o outro Vai ser assim E eles vão começar a achar Que são amigos E ai Deus diz assim Eu vou levantar no meio deles É dentro da política Eu estou falando Porque o Senhor está me mandando falar Eu estou falando sem medo de errar Nós estamos no propósito de oração Nesse mês de dezembro todinho E o que o Senhor vai mostrar Nesse mês de dezembro Eita Jesus Ele já começa a mostrar hoje Eu vou levantar no meio deles próprio Ele anda a cantura Entre eles próprio Eu vou levantar um Eita Que vai ser vergonha deles todos Fala Jesus Pode deixar Entre eles Eu vou levantar um Que vai ser vergonha Para eles todos Um só Vai desmascarar todos eles Vai ser o meu instrumento Para punir Eita Para punir Para punir Para punir Ai A maldade A crueldade A violência Eu levanto no meio deles Um Eita Que todos eles estão jurando Estão julgando ser Assim com eles E na verdade Eu estou levantando ele A remender Cantura Para envergonhá-los Para envergonhá-los Quanto Aos meus que buscam Ai Ninguém fará festa Dere anda Cantura Porque eu vou entrando Com justiça Dere Manda Soremai Diz o Senhor Eu vou entrar com justiça Eu passarei Eremende Cantura Por São Paulo Dere Cantura E eu vou entrar com justiça Lá dentro da sede do palácio Cantura Do governo No São Paulo Dere Anda Cantura Deixa Comaná Soremandarai Achar que está tudo Lebandarai Cantura Eu vou entrar lá E muitos vão compreender Porque eu estou falando Esta noite Que a Cobrança Está chegando Eu vou envergonhar Eu vou envergonhar Porque estão achando Que não tem sentença Estão achando Que podem fazer E manda Cantura Mas eu ouvi O clamor Dos que estavam Em cativeiro Eu ouvi O clamor Dos que estão Em cativeiro Eu ouvi O clamor Diz o Senhor Eu ouvi O clamor Dos encarcerados Eu ouvi O clamor Dos aprisionados Eu ouvi O clamor Dos desempregados Eu ouvi O clamor Dos que foram Acometidos Pecados Eu ouvi O clamor Eu ouvi O clamor Eu estou Trazendo Para esta Terra Ramanda Sore Cantura Não só Na nação Brasileira Mas nos Países Diz o Senhor Eu estou Levantando um Deireando A Cantura Que eles vão Se envergonhar Do que fizeram Deireando A Sore Cantura Porque eu não Tenho trabalho Com homens Corruptos Eu não tenho Negócio Com homens De mentes Criminosa Diz o Senhor Eu não tenho Negócios Eu não tenho Negócios Com pessoas Violentas Criminosas Não Ei Cantura Erga Ai papai Cobre com teu sangue O teu povo Dá livramento Dá libertação Ajuda esta pessoa Que ora comigo Será um mês de oração Eu não tenho